Entra no ar, luz no entardecer, apresentação Evangelista Jair Gonçalves, fique em nossa sintonia e receba as bênçãos de Deus. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. E em servente oração, nele vou me esconder, até que um dia amabioso raiar. E descanso terei, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Com a ajuda de Deus, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa, Luz no Entardecer. Eu quero agradecer a Deus por mais esta rica, esta abençoada oportunidade. E também eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã. Agradecer aí o seu carinho de audiência com o nosso programa. Amém? Você que está aí sintonizado com o nosso programa. Que Deus grandemente abençoe a você aí no seu trabalho, aí em seu lar, aí em viagem. Não é? Talvez você esteja aí viajando, aí com o seu radinho ligado, ouvindo aí o nosso programa. Amém? Que Deus grandemente abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A apresentação é uma vez mais do seu irmão em Cristo, evangelista Jair Gonçalves. Trabalhando conosco, não é? Operando o som. Ali está o nosso querido, nosso precioso irmão Rubens. Ali nos botõezinhos eletrônicos. Que Deus grandemente abençoe ali o nosso irmão Rubens no seu trabalho. Amém? Meu irmão, meu ouvinte, para você entrar em contato conosco, nosso telefone está aí ao seu alcance. Amém? 3-3-0-6-11-0-8. 3-3-0-6-11-0-8. Ou 3-3-0-6-11-0-9. Para vocês ficarem aí à vontade, não é? Aqui dentro da nossa programação. Se você deseja, não é? Aí pedir o seu batismo nas águas. Se você deseja aí um aconselhamento espiritual. Se você deseja falar conosco. Se você mesmo deseja receber a oração da fé. Não é? Nós vamos estar aí orando aí em seu favor. Você, meu irmão, meu ouvinte, que está aí ouvindo o nosso programa. Amém? 3-3-0-6-11-0-8. Ou 3-3-0-6-11-0-9. Para você aí entrar em contato conosco, não é? Talvez você também queira receber aí o nosso material, não é? Nós temos aí livreto, folheto, não é? Desta mensagem que Deus tem enviado para nós aqui no fim dos tempos, não é? Onde ele tem enviado aí o seu mensageiro. O profeta, não é? Ele já dorme no Senhor desde o ano de 1963, não é? Por nome de William Marion Brana, não é? Papai do céu tem enviado esse mensageiro à terra para tirar, não é? Aí a sua igreja, a sua noiva, não é? O seu povo da confusão religiosa que a era trava nesta era final. Amém, meu irmão? Nós estamos aqui para ajudar você no que você precisar, não é isso? No que você precisar, nós estamos aqui com muito carinho, com muito respeito a você. Você que sintoniza, não é? Você que dedica aí o seu precioso tempo em ouvir o nosso programa. Amém? E você, claro, já tem ouvido aqui o nosso programa, não é? Nós estamos aqui pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus por vários anos, não é? Já estamos aqui por um bom ano aqui de trabalho aqui com a emissora. E você já tem visto aqui a maneira que nós procuramos apresentar aqui o nosso trabalho, não é? Apresentamos aqui pela graça de Deus, com muito carinho a você, com um respeito muito grande a você, não é isso? Você que nos ouve, você que está aí dedicando o seu precioso tempo. Nós estamos aqui para te ajudar espiritualmente. Amém, meu irmão? Também nós temos o nosso telefone móvel, não é? Talvez você queira falar conosco aí depois aqui do nosso programa. Talvez você queira aí falar conosco durante a semana. O nosso telefone móvel é 9176-1168. 9176-1168. Não é isso? Aí para você estar falando conosco aí durante a semana, talvez mais tarde, né? Aí depois da programação. Não esquecendo, você acrescenta mais um número 9, né? Mais um 9 na frente, para você poder estar aí falando conosco aqui com o nosso programa Luz no Entardecer. Quando o dia iniciar e o sol levantar... Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero já iniciar o programa lembrando a você, meu irmão, meu ouvinte, que logo mais, não é isso? Logo mais às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto aqui na rua Ecomo Udiara 85, não é? Aqui no Jardim São Fernando, ali nas proximidades do Jardim Califórnia, aeroporto. Logo mais às 19 horas, não é isso? Eu quero convidar a você, meu irmão, a você, minha irmã, não é isso? A nos fazer ali uma visita, para conhecer ali o nosso trabalho ali um pouquinho mais de perto, não é isso? Você é o nosso convidado especial. E nós temos ali duas reuniões, não é isso? Nós temos ali duas reuniões aos sábados e aos domingos, não é? Aos sábados às 19 horas e aos domingos também às 19 horas, não é? Duas reuniões aí durante aqui a semana, não é? Sábado às 19 horas e domingo também às 19 horas, não é? Hoje, portanto, logo mais às 19 horas, não é? Aquele culto da família, aquele culto gostoso, aquele culto familiar, onde você faz ali aquele companheirismo com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Também, logo mais, não é? Vamos ter culto aqui em Alvorada do Sul, não é? Aqui em Alvorada do Sul, a rua Natal Búfalo de Moraes, número 321. Não é isso? Logo mais às 19 horas, não é? Logo mais às 19 horas, é a rua Natal Búfalo de Moraes, número 321, aqui em Alvorada do Sul. E também nós temos ali, meu irmão, meu ouvinte, três reuniões ali, não é isso? Durante a semana. Às quarta-feira, sábado e domingo. Quarta-feira é o nosso culto de oração, com início às 19 horas e 30 minutos. Não é? Quarta-feira, sábado e domingo, no horário das 19 horas. Não é isso? E ali está, não é? O nosso querido, o nosso precioso irmão, o pastor Rubens Pereira da Silva, não é? Nosso querido, nosso precioso irmão, Rubens Pereira da Silva, ali nos trabalhos, não é? E é claro, evidentemente, que ele está ali com os braços abertos, esperando a você, aí a sua família, não é? Ali, em uma das nossas reuniões. Amém, meu irmão? Também, logo mais, vamos ter culto também, logo mais, aqui em Bela Vista do Paraíso, não é? Aqui em Bela Vista do Paraíso, a rua Carlos Dias Reis, número 440. Não é isso? Rua Carlos Dias Reis, 440. Também ali, meu irmão, meu ouvinte, nós temos ali três reuniões, né? Durante ali a semana. Às quinta-feira, sábado e domingo. Às quinta-feira, no horário das 19 horas e 30 minutos. Sábado e domingo, no horário das 19 horas, não é? Quero convidar a você também a nos fazer ali uma visita, não é? Ali, em uma dessas reuniões, não é isso? Ali também está o nosso querido, o nosso precioso irmão, o pastor Renato Pereira da Silva, não é? Também ali, é claro, de braços abertos, esperando você, não é? A sua visita ali, em uma de nossas reuniões. Amém, meu irmão? Também nós temos aqui, em 1º de maio, não é? Quero convidar aí a todos, de 1º de maio, não é? Nós nos reunimos ali, às sexta-feira, não é isso? Às sexta-feira, no horário das 19 horas, a Rua 7, Rua 7, número 359, não é? Ali, às sexta-feira, é a Rua 7, número 359, no horário das 19 horas, não é? Ali, em um de nossos trabalhos, não é? Quero convidar você, meu irmão, meu ouvinte, a nos também fazer uma visita ali, não é? Na Rua 7, número 359, você morador aí de 1º de maio, não é? Quero convidar, sim, você a nos fazer uma visita ali, amém? A comparecer ali, para uma visita, não é? Para você conhecer o nosso trabalho também, mais de perto. Amém, meu irmão? Então, está aí, quero estender o convite, não é? A todos aí, da cidade de 1º de maio, não é? Às sexta-feira, à Rua 7, número 359, não é? Às sexta-feira, no horário das 19 horas, amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero enviar aqui a minha saudação cristã, não é? É, a nossa querida irmã Marlene Dutra, não é? Marlene Furtuoso Dutra, não é? E o nosso querido irmão Walter Furtuoso, não é? Estive com ele essa semana aí, e eles estavam me dizendo que é ouvinte do nosso programa também. Muito obrigado, meu querido e precioso irmão. Que Deus abençoe grandemente, não é? Nosso irmão Walter Furtuoso e a nossa irmã Marlene, não é? Ouvinte do nosso programa. Também eu quero enviar a minha saudação cristã ali em Arapongas, não é? Ali está o nosso querido, nosso precioso irmão Alcides. Nosso irmão Alcides é o nosso ouvinte, não é? De todos os domingos, não é? Nosso ouvinte assíduo aqui do nosso programa. Muito obrigado, querido, pelo carinho aí da audiência, não é? Irmão Alcides em Arapongas. Ali no Ana Rosa, né? Em Cambé, também, nosso ouvinte assíduo de todo domingo, nosso irmão Santino. Irmão Santino, que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho aí da audiência, não é isso? Aqui no Jardim Santa Rita também, nosso irmão João Santos Ribas. Irmão João, muito obrigado, querido. Pelo carinho aí da audiência, amém? Todos os domingos também, nosso irmão João está lá, ligadinho com o nosso programa, amém? Deus abençoe grandemente nosso irmão João Santos Ribas, aí no Jardim Santa Rita. Ali em 1º de Maio, não é? 1º de Maio está aí nosso irmão Leonardo, nossa irmã Sueli, as filhinhas, né? A nossa irmãzinha Graziele, a nossa irmã Luana, também ouvindo o nosso programa, não é? Que Deus abençoe grandemente nosso irmão Leonardo, a nossa irmã Sueli e as filhinhas, aí, não é? Em 1º de Maio. Também em 1º de Maio, a nossa irmã Maura, né? Maura, Deus te abençoe, querido. Está oferecendo aí a programação ao pastor Rubens, ao pastor Renato e a todos, não é? Ouvinte do nosso programa. Também em 1º de Maio, nosso irmão Francisco, nossa irmã Maria e família, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe a todos, né? Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ali em 1º de Maio, também, nossa irmã, nosso irmão Edilson Calef, a nossa irmã Eliane Calef e família, né? Deus abençoe grandemente aí esse casal maravilhoso. Aqui no Hernani Moura Lima, não é? Nosso irmão Braz Moreira, né? Ouvindo o nosso programa. Irmão Braz, Deus te abençoe, querido. Obrigado pelo carinho da audiência, não é? Ali no conjunto João Paz, nosso irmão Aparecido Pinceta, né? Juntamente com a esposa, nossa irmã Ilma, ouvindo o nosso programa. Deus abençoe. Obrigado, querido, pelo carinho aí da audiência, não é isso? Aqui no Jardim Ideal, a nossa irmã Sebastiana, também ligadinha com o nosso programa. Ouvindo aí, não é? Também juntamente com o esposo José Lázaro e a netinha Suelen. Mãe Sebastiana, Deus abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, querida, pelo carinho aí da audiência. Amém? Graças a Deus, não é? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Chegou esse momento gostoso de nós ouvirmos Deus falar conosco neste momento, através da sua palavra. Se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, meu ouvinte, eu quero chamar agora a sua atenção para este texto maravilhoso, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre a igreja, não é? E para isso eu chamo a sua atenção para o livro de Colossenses, capítulo 1º, partindo aqui do verso 17 em diante. Colossenses, capítulo 1º, verso 17 em diante, aonde está escrito. Amém? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém, meu irmão? Agora, meu querido e precioso irmão, eu quero ler aqui rapidinho outra escritura. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Aonde está escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus abençoe a nossa meditação. Que Deus abençoe o nosso falar e o vosso ouvir. Agora, com esses princípios em mente, meu irmão, meu ouvinte, começamos aqui a seguir o curso da igreja. Não é isso? Vamos seguir aqui o curso da igreja nas eras. É, no decorrer das diferentes sete eras. O nascimento da igreja ocorreu no Pentecoste, assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva, casta proveniente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo. Amém? Assim também, Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecoste. E ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quando os outros, ninguém ousava a juntar-se com eles. Amém? Agora, aqui em Atos, no capítulo 5, no verso 13. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aquele que se havia de se salvar. Amém? Então, meu irmão, meu ouvinte, eles estavam em comunhão com Deus. Esta igreja, não é como está escrito aqui em Atos, capítulo 5, e o verso 13. Não é? Todos os dias acrescentavam o Senhor. Amém? E a igreja, e a igreja, e aqueles que se havia de se salvar. Amém? Agora, em Atos, um pouquinho aqui atrás, Atos 2, 47, a Bíblia nos faz menção, não é? Não sabemos por quanto tempo isto continuou, não é? Mas um dia, assim como Eva, foi tentada e seduzida por Satanás. Assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Amém? Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que está já no mundo. Não é? Ali na primeira carta do apóstolo João, não é? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e o verso 3. Não é? E Jesus diz em relação à sua noiva. Naquela primeira era, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de depois de onde caíste e arrependa-te. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. Amém, meu irmão? Apocalipse, capítulo 4, verso... É, ou melhor, Apocalipse, capítulo 2. Me perdoem. Verso 4 e 5. A igreja naquela primeira era, já era uma mulher caída. Assim como Satanás chegara a Eva, antes de Adão. Agora, também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do cordeiro. E é o que especificamente estava no meio dela, que provocou a queda. O que não... O que não há ser, como está escrito em Apocalipse, capítulo 2 e o verso 6. Amém? Apocalipse, capítulo 2 e o verso 6. É, as obras dos Nicolaitas. Amém? Aquela primeira era, já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram das exigências de Deus, de uma igreja completamente dependente dele. Eles eram, meu irmão, meu ouvinte, uma igreja dependente de Deus. Amém? Eles deixaram de seguir as exigências de Deus e se tornaram independente de Deus. Amém? Agora, para cumprir a sua palavra do começo ao fim, independente do governo humano. Agora, para os Nicolaitas, o qual significava organizar um governo, não é? Para organizar um governo humano dentro da igreja. Que, como todos os governos fazem, legislam para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela conveniência de um governo humano, em lugar da palavra e do Espírito. Amém? Agora, meu irmão, meu ouvinte, eu chamo a tua atenção. A morte havia entrado. Como sabemos? Não estamos ouvindo a voz do Espírito alçada naquela primeira era. Para todos que ouvirem, por enquanto, ele anuncia. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte. Ou da falsa vinha. Denominacional. Cujo fim é o lago de fogo. Porém, agora, não há nenhum querumbim com a espada inflamada para guardar a árvore da vida. Deus, agora, não se afasta do meio da igreja, como ele afastou-se do Éden. Oh, não! Ele está sempre no meio da sua igreja, até a era final. E até esse tempo, ele chama a todos para virem. Amém? Como está, meu irmão, meu ouvinte, aqui no livro de Atos. Não é isso? Atos, capítulo 2, e o verso 38. Como a palavra de Deus, ela nos diz. E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. E a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? E ele está chamando, meu querido e meu precioso irmão, o seu povo, para um arrependimento. Amém? Ele está chamando o seu povo. Ele está chamando, meu irmão, meu ouvinte, a sua igreja, para um arrependimento. Para fazer companheirismo com Deus, com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus quer salvar o seu povo, meu querido e meu precioso irmão. Nesta era, neste fim de tempo. Por isso ele está chamando a todos, para vir ao arrependimento. Amém, meu irmão? O nosso tempo se esgotou, mas domingo que vem. Se Deus quiser, nós vamos continuar aqui com esse maravilhoso estudo sobre a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Meu irmão, meu ouvinte, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Tenha todos um bom dia.